Ó, de XJ na quebrada o moleque explodiu Humildade de favela se expandiu pelo Brasil De Tifã ele tomou tua, só fazendo bololô Também já virou profissa, não puxou, cortou e rascou Fala rapaziada, reiniciando mais um vídeo aqui pra vocês No vídeo de hoje é o seguinte Estou aqui com o meu parceiro, o Henrique A gente tá indo lá pra Gustavo agora O Gustavo acabou de me ligar Lucas, achei uma moto nova pra você Pra quem não sabe, estou pesquisando pra comprar uma moto carenada E tipo, estou pesquisando pra comprar mesmo Já tô decidido, já tá assim, tipo 100% de chance de eu comprar a moto Ah, vou comprar e não vou comprar não, vou comprar mesmo Assim que o canal bater 5 milhões de inscritos Eu vou comprar a moto nova do canal Então quem não é inscrito, já se inscreve Pega o celular do pai, da mãe, do tio, da avó Já se inscreve aí Compartilha o canal agora, compartilha esse vídeo aqui com algum amigo seu Pede pra se inscrever Porque faltam apenas 27 mil inscritos nessa faixa Pra gente bater os 5 milhões E assim que bater eu vou comprar a moto nova do canal Então o Gustavo me ligou, falou que tem uma moto E o cara tá querendo vender Eu não sei se vocês vão gostar, tá? Eu nunca andei nessa moto Eu nunca, assim, cheguei nem perto, mano Pra tocar, nem acelerar, nem ligar Essa moto que a gente tá olhando agora Que é uma Hayabusa Pra quem não sabe, ela é uma das motos mais rápidas do mundo Tipo, eu acho que há uns anos atrás Ela era, tá ligado? Não sei se é agora Mas eu sei que a moto é muito rápida Se eu não me engano é 1300 cilindrada Henrique, tu já viu ela alguma vez na tua vida? Ou não? Já vi, já Já viu, assim, mas tipo, já tocou Nem tentei Nem tentou, né? É uma moto que é muito gigante Eu acho, assim, que ela... Não sei, mano Acho que ela não combina comigo Mas eu quero ver, sabe por quê? Como a gente tá pesquisando a moto nova Toda moto é válida Então deixa aqui nos comentários Já comenta ali agora Se você acha que essa moto combina comigo Ou assim que a gente chegar lá e aqui olhar ela Eu quero saber a opinião de vocês O que é que vocês acham? Pode ser essa moto Ou não a próxima moto do canal Pra quem não sabe Essa aqui, ó É a famosa Hayabusa Olha o tamanho dessa moto Passa É muito grande, mano É 1300 cilindrada Eu creio que nenhuma moto Assim... Nenhum dos meus amigos Iria conseguir alcançar uma moto dessa, velho Eu acho que eu ia andar na frente sempre É 299-350 com a 6KM Anda na frente e anda em cima, né? Voando, né, mano? É muito gigante Imagina isso pessoalmente Se por foto a gente tá vendo que ela é grande Imagina ela pessoalmente, mano É muito gigantesca Então é isso Não quero enrolar não Já quero mostrar essa moto pra vocês Vamos buscar o Gustavo agora Pra gente ir lá pra casa do amigo dele O oficina do amigo dele Pra gente ver essa moto O rapaz tá querendo me vender Eu não sei ano nem preço Porém, como eu falei pra vocês Como eu tô pesquisando a moto carenada Toda moto é válida Tem que chegar lá e olhar Pra ver se essa sim Pode ser a próxima moto do canal A moto de 5 milhões do canal Aí tu é de onde? Tudo curado, mano Saiu o canal, né? É, claro Tamo junto, hein, mano Qual tua moto? O Start O Start O Otóvio, mano Mas tá tinha vivido de marca É verdade, é verdade A moto chega a 300 Por aí tá boa Mano, o cara começa assim Tá ligado? Eu comecei com a minha CGzinha Que foi financiar Tudo serveu Mas a vida vai ensinando a gente A ir mudando Beleza, mano? Eu vi, velho Desde o começo do canal Tava lá já assim Demorou O que o nome é? Jonas Jonas, valeu Jonas Tamo junto, hein Fechadão É nóis Qual é o ano dela, mano? Pequeno catuista modificado O seu irmão de pequeno gêmeo Vai botar esse banco na moto Olha o irmão de pequeno gêmeo Vê se não gosta Parece, boy Ei, boy É teu irmão, né? Igualzinho, meus dois Igualzinho Nossa senhora Que medo Tem também na moto O Dom só pediu pra se ligar Na saída, rapaziada Que ela é muito pesada Assim Ela ia ser pesada Ela tem um torquezão enorme E o acelerador dela É pesado já Pra se tocar Misericórdia Vai capotar Misericórdia, fi Sei como o carro Um carro capotou ali, mano O HR Mano, que motozinha gostosa Parece ser grande Mas na hora de andar Não é, véi Ela parece ser pesada Mas tipo Só nessa saída que eu dei aqui Agora eu tô acelerando com ela É uma moto que não é Gostosa de acelerar O ronco dela tá gostoso Desculpa aí a posição da câmera Se tiver errado Não tenho um costume da moto Cara, é nada Eu falo Mas talvez fica bom a câmera Então é isso, véi O que é que vocês acham? Minha primeira vez Andando aqui numa Rayabusa Ai, ai, ai Minha primeira vez Andando numa Rayabusa Agradecer o dono que deixou Ele tá querendo vender Se eu não fechar negócio com ele E alguém aí Tiver interessado em fechar Eu vou deixar o contato Daí na descrição aqui Pra vocês falarem com ele Fechou? Caraca Mostra até a marcha E a pulsa Andando em piloto E aí E aí Ai, caraca Como o policial Que eu peguei a moto dele Pestado Não é pra parar, mano Ai, caraca Mano do céu Ah, você tá doido, filho Eu não vou acelerar aqui Cheio de buraco Não tô acostumado Com o freio da moto Deixa eu ver Traseiro Dianteiro Sem ser ABS Mas e aí Pode ser a próxima moto Do canal Ou não Comenta aí Opa Acelerou Ela responde Isso aí Já percebi Acelerou Ela responde Não trouxe nem meu celular Nem carteira Nem documental Nem nada Aqui é radar Só devagarzinho Olha o resto do bagulho Olha isso Mano Que moto gostosa Ela pode ser Muita gente Ah, maluco Mas a moto é feia E tal Ela pode ser o que for Mas ela é muito gostosa De pilotar Por isso que muita gente Escolhe essa moto A forma de pilotagem dela Aqui, ó Não Fica ruim na coluna Não fica ruim na coluna Tá super de boa A curva dela Que choveu Tá de boa também Ela tá com pneu careca Então não vou Arriscar O dono tá querendo trocar Até falou o Gustavo Pra Gustavo desenrolar Arruma dois pneus Pra ele Tá doido A moto é muito top Mano Pode ser o que for Mas a digeribilidade Ah, mano Zero Pronto Ai, que susto Da pilotagem dela É muito top Por isso que muita gente gostou Dessa moto Que motozinha topada Nem parar Olha isso Eu não andava muito longe Todo mundo fica com medo O dono daquela Mil RR lá Ficou morrendo de medo O da CPR Que eu andei também Lá em Ribeirão Ficou com medo Mano Pelo amor Cuidado com essa moto Porque tudo é carenagem Se cair Mas não preço Uma carenagem Essa moto Deus me livre Cadê o O brother Proicial E aí Fazendo bosta Com a moto dos outros Fala com o brother Lá E aí E aí E aí Você é essa Tô Testando só Como é que você tá Tranquilão Tô gravando Pode deixar Aí o dono da Mas não da moto Esqueci não CRF Sim CRF É a única No Brasil Estranhei logo Ah demorou Demorou Fala comigo no zap Foi comigo né É porque eu não tenho Costume mano Mas a embreagem dela A embreagem dela Ficou de boa Tá de boa Me chame Agora eu vou arrumar Uma moto pra ir com vocês CRF É então Eu peguei aquela Maguinha lá Poxa a diferença Que moto Meus amigos Aprovada Pronto Eu não sei se você Vão aprovar Mas a distribuibilidade Da moto É muito Mas muito louco Eu acho que eu não Passei nem terceira A marcha nessa moto Você tá doido Mesmo se eu não quiser Fechar negócio Com ele aí Se eu não for fechar Fala com ele Pra quem tiver interessado Que a moto Minha primeira Velha É um sonho Andar numa Uma das motos Mais rápida do mundo Considerável Da categoria Já é um sonho realizado Estou realizando um sonho Aqui andando nessa moto Vai ser louco Então é isso Se quiser falar com ele Vamos encostar logo aqui Pra entregar a moto Ao dono Com certeza Ele tá com Na mão Passa Tá na mão dele De medo Tá ligado Andando numa moto Meu Deus do céu Você tá doido Ficou com medo né E aí O que é que vocês acharam Dessa moto Eu achei que era Muito confortável Torquizão louco E ele acabou de me falar uma coisa Tá no modo de pilotagem Mais fraco da moto São três modos de pilotagem Ela tá no tipo No um Tá ligado Que é o mais frequinho Né Isso tá no modo Tranquilão Tem mais dois modos ainda Se eu viajei nesse Mas ainda no No terceiro Que é o mais forte Então como eu falei Você não corri Eu não acelarei muito Porque eu não tenho Com a moto Primeira vez Com essa moto Ela dá uma aparência Muito grande Mas como o cara Monta nela Tipo parece que tá Na moto mais de boa É 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 de boa Se ela tiver A mão muito pesada E eu senti que ela É muito pesada Né mano Aqui Já é porque ela Não acelerar muito mesmo Né Eu achei um pouco É É É costume também Né Eu acho que é costume Costume Eu fui sair aqui E o caraca pesadinho Comecei a acelerar muito também Mas enfim O que vocês acharam Pode ser essa moto Ou não Mesmo se eu não fechar Negócio com ele Eu vou deixar o Instagram dele Aqui na descrição Porque se alguém A gente tiver interessado De comprar Fala com ele aí É Guilherme Quem tiver interessado Fala com ele Quem tiver interessado Em comprar essa moto A moto é muito boa Eu gostei bastante Comenta aí Se pode ser sim A próxima moto do canal Lembrando que eu só vou comprar Quando o canal bater a 5 milhões Falta bem pouquinho Falta bem 25 mil Tá ligado Inscritos Pode ser Gostou Eu achei ela muito confortável Combinado Bom, eu quero ver Nessa câmera aqui Como é que eu fiquei E assim Eu acho que ela é a irmã Do X95, tá ligado Branca, né Gigante e tal Gostou mesmo De potência Tudo Mas é isso, rapaziada Eu vou ficando por aqui Deixa o laicão Vou bater aqui 50 mil likes Comente Se pode ser a próxima moto do canal Vou tirar uma foto Tendo aqui Vou postar lá no meu Instagram Comenta lá também Que é esse Instagram Tá aparecendo na tela Que é o que eu mais utilizo E é isso Eu vou ficando por aqui Reagra-se ao parceiro Gustavo Né, parça Vou passar Obrigado, hein Por ter desenrolado Eu tô aqui beijando na moto, mano É, isso é assim Meu sono, parça Meu sono Eu tô pensando aqui nessa moto Vai ser essa doida Se eu não comprar Se eu não comprar, tu compra Deu dinheiro Vai chora, vai chora Mas é isso Eu vou ficando por aqui Deixa o like Deixa o comentário Escreve Luca, eu me boto o vlog Esse é o Pernambuco Tamo junto Primavera Falou, valeu Fui Tchau